Bem, recentemente meus amigos me chamaram pra jogar um pouco de FNAF 4 Doom. Como bom amigo, eu recusei, é claro. Mas ao receber a proposta de ganhar a Borbeludo 2 na Steam de graça, eu não pude recusar a tamanha oferta. Mal sabia eu na merda que estava me envolvendo, porque foram notícias difíceis e complicadas. Vocês verão isso no vídeo de hoje. Sem muita enrolação, se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve pra dar força e... Partiu! Desliga a lanterna. Desliga a lanterna. Desliga a lanterna. Desliga a lanterna. Desliguei, desliguei. Desliguei, desliguei. Desliguei, desliguei. Eu já tô com 74, tá ligado? Eu acho que a batendo algumas pessoas acabaram ainda. A minha tá em 74 já, tá ligado? Ô, Bajit, explicando, você tem que acender a luz na cara dos bichos. Ou fugir deles, que é a melhor opção, tá ligado? Mas assim, a lanterna acaba em tipo, em 2 segundos. AAAAAAAH! Que isso, abre essa merda, maluco! Abre essa merda! Meu Deus, a porra, que se diabo tá travando tudo! Calma, calma. Ai, a porta fechou na minha cara, velho. Caramba, o que que é esse aqui, mano? Que que é esse aqui? Que que é esse aqui? Eu não sei o que que é esse aqui, mano. Só eu, só eu, só eu, só eu, só eu. Eu tô aqui no escritório com uma manhã, quem quer é você? Irmãos negros, cadê você, irmão negros? Quem quer você? É o Rizlock. Ah, tá. Cadê o meu irmão negro? Irmão negro, você tá no escritório? É eu, é eu. Mano, para de falar irmão negro, senão você baniza o YouTube. Acende, acende a lanterna. Nossa, FNAF Doom morreu. Alguém se matou. Eu acho que foi a Magi. Moleque, eu vi o Fox e minha luta, ele não ligou, mano. Mano, o Bune vai spawnar aqui, o Bune vai spawnar aí, o Bune vai spawnar aí. Ele vai trocando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, 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 eu tô espectando. Que que tá acontecendo, cara? Minha noite eu te conto. Caraca, mano, olha essa foto aqui. Mano, é ferrado essa foto, então eu falo agora essa foto. O Willap, tipo, pousou pro bagulho, tipo, mano, eu sou brabo, né, velho? Olha minha foto aqui, mano. Não era pra gente estar aqui mesmo, velho? Era pra gente estar aqui mesmo, velho? Não, acho que você não. Não, acho que não. Nossa, sério, o Vito morreu. Bora meter o pé, velho, bora lá pra cozinha, bora lá pra... Quero mais não. Sai, 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 sai da... Eu vou pegar a bateria lá, já volto. Eu vou com o Tumani, vou com o Tumani, vou com o Tumani. Não, não vou não, não quero mais não. Eu morri aí. Salvei você, salvei você, me agradeço. Senhoras, muito obrigado. Vamos embora daqui, irmão. Gente, a... 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 o gás tá vindo. A bateria acabou? Só pra saber? Eu peguei um, eu peguei um lá na garagem. Tem ainda sobrando? Não sei. Tem, tem as fumaças, vindo. Mano, o Boni... o Boni e a Chica tá livre. Corre, corre! Ele tá indo aqui? Tá, 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 tá... Passadorzinho do delegar... Meu Deus. Ele tá vindo ainda? Ele tá vindo! Eu morri! Ele morreu? morreu o zack morreu morri, morri só tem quem aqui mano, tem quem aqui o nefario hell nossa eu vou morrer, tá ligado né sou merda jogando isso aqui mano que jogo do it mano será que eles me vêm aqui eu acho que eles não me vêm aqui não, eu tô muito escondido, tá ligado como cê tá maluco, mano, só fica aqui que ela não vem tá ligado, só fica aqui que ela não vem, aqui ó fica aqui, é parabéns parabéns tamo junto, tamo junto rapaziada é nóis mano cara o clique aí, tá ligado ela ainda morreu e ela me matou, eu matei peraí, eu matei e ela me morreu, como assim, peraí ela me matou, mas ela morreu não te entendi legal né sei lá mano, eu tenho o Tourette mano, para você tem o Torrent mano Torrent, eu tenho o Torrent eu tenho o Torrent é que pro YouTube tem que ser o Torrent eu confie em ti, réu, réu, cê tem muita bateria ainda confie em ti ai caraca mano, que que é no meu chão ali véi, tem um urso ali ah tá, é alguém morto, precisa que era um urso ah tá, é alguém morto nem um pouco assustador né galera sempre morto se gritar é viado iiiiiiii 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 não deixava hein mas ele tá mutado pô, não tem como ele gritar urso uiih 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 uih uih uiih uiih ui neither wih uu u ui uira Olha a dica ali, que bonitinho. Cadê vocês, mano? Vocês são onde? O escritório, vai lá pro escritório. Vai pro escritório, Nefero, rápido. Nefero, vai pro escritório rápido. Calma, calma, calma. Mano, desde quando galinha tem dente. Peraí, mas galinha tem dente? Só parando de pensar assim. Nossa, o Vitor quase foi de americanas aí. Eu vou pegar uma lanterna, agora eu preciso de uma lanterna. Não é o Ganso que tem dente? Sabe que não tem dente, mano? Uma banguela. Quem? Ué. Eu mesmo. Não entendi, cara. Eu não estou a piada. Não tem, mano. Ô, quem é esse aqui, mano? Quem é esse aqui? Seu pai. Você tá aqui, teu pai. Fica aqui comigo, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Mano, aqui é o lugar mais seguro, tá ligado? Deixa eu te falar, aqui é o lugar mais seguro. Os bichos não vêm aqui, velho. Confio. Confio. Até agora eu tô aqui, mano. Nem saí daqui, velho. Pra você ter ideia. É, eu tô de boa. O problema é que... O engraçado é que a gente fala isso, mas olha pra baixo. Eu tô de boa. Eu vou pôr um corpo aqui. Só tem nas três? É. Meu Deus. Tem como vocês pararem de ficar de... Ô, Nefero, aperta F12. Pra quê? Aperta rapidão, rapidão. Tá, vai. O que que tem? Não, apertei. Só pra você atrapalhar sua gameplay mesmo. Agora você vai ter que clicar F12 rapidamente. Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Eu só vi o Bonnie pulando ali em cima. Ô, o Bonnie tá na cozinha, tá? Eu vi o onde o Bonnie tá. O Bonnie tá na cozinha. É verdade. O Bonnie tá na cozinha, velho. Pô, mano. Não era pra Chica tá na cozinha, cara? 4h20 ele levanta. Ah, mano. A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que... Vai lavar, Chica? Ô, mano. Se o Stray morrer de uma vez, eu vou rachar, velho. Não, impossível. Eu acho impossível. Pra caralho. Meu Deus, mano. Para com o Torrete, maluco. Ô, 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 ô. Olha o Isaac morrendo. Tu matou, amor? Batei. Ah, tá. Então vou voltar. O moleque foi pra cancara. Nossa, velho. É assim que a gente vê que é um amigo de verdade. Ah, família. Assim, né, mano. Eu pensei que você ia correr, tá? Nossa. Assim, ó. Acabou a bateria, tá? Acabou a bateria, tá? Foi muito perto. Acabou a minha bateria, tá? Cara, você me ligou também? Sim, mano. É o H7 à toa, mano. E o Isaac tá com 15 de bateria, velho. Eu tô com zero o bagulho. Agora é só correr, filho. Tem bateria ainda lá, não, né? Não, não tem. Meu Deus, não tem. O Vitor, velho. Acabou. Agora acabou. O Vitor, velho. E aí, mano? Eu vi dois, eu vi dois, eu vi dois. O que é isso, velho? O que é isso? Quem me deu... Peraí, quem leu me deu, dá like. Ah, tá. O Nefeno gosta, né, velho. Ele gosta. Ah, não, o Ramon. Não, o Ryuzaki. O Vitor, velho. Só tem oito, o Vitor. A gente perdeu a nossa última isca. Meu Deus do céu, mano. Vitor, Vitor. Caraca, o Vitor, 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 Vitor. Toma cuidado com esse bicho aí. Ai, nossa. Ai, mano. É só que eu morri faltando pouquíssimos segundos. Ah, leque, Vitor, Vitor. Vamos lá, estamos safe aqui. Vamos lá. É. Mano, porque tá tudo vermelho. Mano, porque tá tudo vermelho. Porque tá tudo vermelho. Se prepare. Se prepare. Ah, é o Golden Freddy, né, velho. É o Golden Freddy, né, mano. Mano, alguém roubou a porta. Mano. Ou abriram? Mano. Mano. Eu não corro, eu não corro. Eu sou as Máticos, eu sou o Mídia. Ô, Mani, velho, não precisa segurar o shift, não. Ele já corre sozinho. Mano. Mano. Ele voa? Ele voa? Meu Deus. Vamos correr. Cadê? Tô com medo. Eu tô com... Mano. Eu tô com fear. Eu tô com fear. Eu tô com fear. Não. Mano, ele me demorou, velho. Ele foi só isso. Ah, velho. Eu tô com fear. Eu vou ver a câmera de Ramon aqui, velho. Ô, mano, mas ele correu atrás de Mikon, velho. Bicho rápido do diabo. Eu não sei, mano. Ah, ele matou. Quem tanto tá aqui no corpo? Mano, ele é muito rápido, velho. Ele é muito rápido, velho. Mano. Eu tô com fear. Eu tô só vendo o hell aqui na cozinha, mano. Eu tô com a bateria. Eu tô com a bateria. É isso mesmo. Mano. Puta diabo. Mas, Gis, se tu tiver sem bateria, tu tem que ir lá na garagem com o Plus Trap. Ele morreu, velho. Ou morrer. Mano. Tem quem vivo, mano. Tem quem vivo. Eu. Venom, Extreme, Isa, Lu. Venom, Extreme. Eu vi. Caraca, Vitor. É essa aí, hein, Vitor. Ele vai pro lado de fora, não, né? Caraca, velho. Que susto. Eu tô meio de upskerro, mano. Eu também, velho. Eu também tô meio, velho. Só tem você, Vitor. Boa sorte, aí, Vitor. Meu coração. Boa sorte, aí, Vitor. Ele tá indo muito pra sala do Plus Trap. Se você ficar muito preparado lá, tá ligado? Meu Deus, Vitor, vai lá pro cuidado. Cuidado, Vitor, não, Vitor. Vitor, 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 Vitor. Não, não. O que você tá escrevendo aí, mano? Se inscreva no canal. Qual o canal, mano? Dá like. Ah, é o... É o... O que? Jô. Matou como ele? Olha os dentes, viu? O dente na parede, mano. O Bagem tá aqui com a gente, é? O dente na parede, eu tô aqui. Boa, tá. Será que vai dar? Nossa, mas ele vai... Eita! Acende, acende, acende. Isso, boa, 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 amor. Ele destruiu a cama, ele destruiu a cama. O que que foi isso? Mano, buguei bonito. Ele destruiu a nossa cama, velho. Olha, segura aí que eu vou ver a câmera dos caras. Deixa eu ver como é que tá a situação deles. Caraca, mano. Os caras tão agachadinho ali com medo do bicho, velho. Eita, poxa! Que porra é essa? Ele tirou a cabeça. Oxi! De novo! Aí, é brabo, hein? Deixa eu até botar a minha câmera. Deixa eu até botar a minha câmera, velho. Vou até ficar aqui mais pro canto. Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda. Ativa! Nossa, eu fui muito quase! Meu Deus do céu, buguei. Ele acendeu também? Eu não sei, velho. Nossa, tamo... Acende, acende, acende! Acabou! Tamo no zero! Zero aqui, zero aqui! Azei, usei, usei, usei. Calma, deixa eu ficar aqui agora. Calma. Ele vai vim. Mano, agora a gente tem que correr. Agora a gente tem que correr, tá? Eu não tenho mais nada. A gente vai ter que ficar aqui e correr, velho. Ele tá aí, ele tá aqui! Amor, ele tá aqui! Ele tá aqui? Ah. Cadê você, Vito? Tô no escritório, cara. Ele não veio aqui mais. Eu tô falando. Se a gente ficar meio que espalhado, ele demora pra saber pra onde ele vai, tá ligado? Ele vai ficar meio que... Ele tá aqui, 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 corre! Não! Morreu. Putz! Não, Ramon. Aqui, mano, 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 me proteja que ele vai vir aqui. Mano, mano... Você tem um? Você tem um? Dá pra... Dá pra girar? Ai! Mano, como foi essa? Ele tá lá de fora da casa, mano. Volta pra dentro, se você não vai morrer. Calma, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, mani, ele tá ali, mani, ele tá ali, ó. Voltei, voltei. Ele tá ali, ó. Cê agacha, calma, ele tá ali, ó. Se ele vir pra cá, cê usa, mani. Dá pra girar pela bancada, dá coisinha, mani. Ele tá vindo, ele tá vindo! Ele tá vindo, ele tá vindo! Dá pra botar... Ah, não, eu tenho mais, tá, eu tenho mais. Calma, calma. Tem que ser seguro. Então tá de boa, pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Mano, você tem que proteger a gente, mani. Mano, a gente vai ter que fugir agora, né? Nossa, foi muito quase, Bagi. A gente vai ter que fugir agora, véi? Tô com 12. Nossa, mais um clique ainda. Não, mani! Não, mani! Não! Que que foi que morreu? Eu. Bagi. Calma, eu tô lupando ele, tô lupando ele. Fica lupando ele, eu tô aqui, eu tô aqui escudido. Já volto. Eu tô lupando ele. Mano, eu vou te jogar no Vitor, eu vou jogar no Vitor, Vitor. Tá, deu pra lupa ele. Consegui lupa ele. Fica aqui com você, Vitor, calma. É porque eu tô sem nada. Não, fica no outro lado aqui, tu atrapalha a mim. Ele tá na sala, ele tá na sala. Mas liga a materna, viu? Ele tá na sala. Deu cinco da manhã? Não. Ou ele tá ali, ele tá ali, Vitor, ele tá ali. Calma, 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 calma. Eu tô sem bateria, inclusive. Eu tô aqui com o Vitor no escritório, calma. Então, mas é pra lupa. Deu? Deu? Meu Deus, deu! Nossa, deu! Caralho, velho, vamos! Vamos! É o Hexa, é o Hexa. É o Hexa. É o Hexa, mano. É o Hexa. Ramon morreu aqui, foi? Mano, a Bajin quase aguentou teu final, velho. Ramon morreu no final, velho. Qual foi? Em cima da moto, fujendo dos bota, raspando o tênis na curva que chega a alisar a sola. Fuga, fuga de roda de 3-5-0, saara, zeringo que rapa a placa, truque sumi na fumaça. Gente do hype eu vou roubar, teu cash eu vou guardar, olha a cana vindo pra nos pegar. É. É.